Bom dia, meus queridos! Na paz do Senhor! Eu sou a Meire, aqui da cidade de Serquilo, interior de São Paulo, e o Robson me fez um convite para estar ministrando uma palavra referente a um propósito que vocês estão orando, e eu apresentei a Deus esse propósito, mas eu quero deixar aqui uma palavra que possa alinhar os corações de vocês referente a esse propósito que desceu, ou a esse projeto que desceu ao coração de vocês. Livro de Ruth, história de Ruth muito bem conhecida, muito bem falada, uma história muito bonita, eu particularmente gosto bastante, eu estou um pouquinho resfriada, e hoje aqui é sexta-feira, dia 11, eu vou fazer essa gravação agora, porque é importante que nós tenhamos sempre um respaldo daquilo que nós projetamos, daquilo que nós almejamos, e eu estou fazendo hoje, para amanhã não ficar muito corrido, ou domingo também não ficar muito corrido. Eu quero deixar para vocês, Ruth, capítulo 1, que diz assim, o 16, Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse texto, esse versículo que eu acabei de compartilhar com vocês, ele fala de um projeto que nasceu no coração de Deus, e que desceu ao coração de Ruth. Interessante que desceu ao coração de Ruth, não ao coração de Noemi. E uma das, dos alicerces que eu quero deixar para vocês, é entender se esse desejo, ou se esses projetos que estão aí, dentro do coração de vocês, é um projeto do coração de vocês para o coração de Deus, ou se é um projeto do coração de Deus para o coração de vocês. Não há nenhum problema quando nós projetamos, ou quando nós nos organizamos, ou quando nós planejamos, não há nenhum problema. Provérbios 16, ele fala isso, ele fala do homem, do homem são as preparações do coração, ou seja, do homem são os planos, do homem são os projetos. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo tudo que vai dar certo, tudo que não vai dar certo, ele sabe o dia que nós fomos formados, e o dia que nós vamos descer, a sepultura, ele sabe todos os dias, de cada um de nós, ele não se perde na sua grandiosidade, na sua onisciência, ele não se perde, Deus, ele não se perde em nada, ele não se perde em dias, ele não se perde em minutos, ele sabe tudo que vai dar certo, tudo que não vai, e mesmo com todo esse poder, mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus que nós não sabemos o começo, meio nem fim, ele não tem começo, meio nem fim, e mesmo com toda essa grandeza, ele não nos impede, ele não nos proíbe de planejarmos, de sonharmos, de nos organizarmos, ele não impede, mas o mais importante é termos respaldo e entendermos, primeiro, a primeira coisa que eu quero deixar para o coração de vocês, esse projeto, esse desejo, que tem nascido aí no coração de vocês, que tem, na verdade, tem vindo à mente de vocês, por que eu falo à mente? Porque a mente é a que planeja, a mente é a que vai organizando, a mente é onde vai pensando, vai vendo como que vai ser, e até descer ao coração, há um longo caminho, para saber como que vai fazer, como que vai resolver, como que vai planejar, quais as pessoas que estarão envolvidas em tudo isso, então é a mente, é muito importante termos esse entendimento do planejamento, é por isso que Provérbios fala, Salomão, ele fala, do homem são as preparações, né, e a primeira coisa que eu quero deixar para o coração de vocês, hoje, é que primeiro vocês entendam se esse projeto está vindo, se essa orientação está vindo do coração de vocês e vocês estão apresentando a Deus, ou se este é um projeto que vem do coração de Deus para o seu coração, para o coração de vocês. Eu li um texto aqui de um projeto que Ruth não esperava, né, todos nós sabemos que Ruth se casa com um dos filhos de Noemi e de repente fica viúva, Noemi por conta da fome, foge lá para a terra dos Moabitas, depois ela fica sabendo boas notícias lá sobre a sua terra, resolve então voltar pela lógica, se Noemi tivesse mais filhos, esses filhos, um desses filhos assumiria Ruth e aí ela voltaria, era uma questão cultural, era uma obrigação, cada família onde se perdia um irmão, o outro irmão, havendo outro irmão, um parente mais próximo, tinha que ser esse resgatador. Noemi não tinha, não tinha mais filhos, não tinha ninguém mais naquela terra, Noemi não havia possibilidade de nascer dentro do coração de Ruth o desejo ou o projeto de ir embora com Noemi. Então por que que eu falo que esse foi um projeto que nasceu do coração de Deus para o coração de Ruth? Porque pela lógica, pela cultura, pelas normas daquele povo, não tinha por que Ruth voltar com Noemi, ir embora, para largar os seus costumes, largar a sua família, largar o seu povo, não tinha, não tinha lógica. Então esse foi um projeto que nasceu do coração de Deus para o coração de Ruth. E qual é a diferença em tudo isso? A diferença é que os projetos vindo de Deus para o nosso coração, nós temos certeza, certeza que não há possibilidade se nós ouvirmos, seguirmos, se nós realmente formos orientados pelo Espírito Santo, nos permitirmos que o Espírito Santo nos guie, não há possibilidade de falência nesse projeto. Não há. Deus, ele, em tudo, ele vai preparando, ele vai preparando o coração de outras pessoas, ele vai preparando lugares, ele vai preparando, no nosso caso hoje, se há o desejo, Deus trouxe no coração um projeto para que você vá para outro país, vá para uma outra cidade, vá para um outro povo, não tenha dúvida que o Senhor, ele vai preparando cada lugar, cada lugar que você for necessitar, depender, o Senhor vai preparar um recurso. Então, por isso que é muito importante nós atentarmos se vem do coração de Deus para o nosso coração ou se vai, está querendo sair um projeto do nosso coração para o coração de Deus. A certeza do que vem de Deus é certeza de que não vai dar errado, que é algo que é infalível, é algo que é imutável, o que vem de Deus não muda. Então, quando desce do coração de Deus, aquilo que é impossível, impossível aos nossos olhos, aquilo que é impossível aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, o Senhor torna possível. A Bíblia fala que desce no coração de Ruth um amor e uma cumplicidade. Amor, eu entendo que ela já tinha por essa sogra, mas desce uma cumplicidade que não desceu no coração de Orfa, que era a outra Nora. Há um problema com a outra Nora por não ter descido? Não. Ela simplesmente entendeu aquilo que a sogra dela falou. A Bíblia fala que quando Noemi, andando pelo caminho, fala com as duas, a Bíblia diz que Orfa, antes de deixar Noemi e Ruth, ela chora muito. Ela chora, dói no coração dela a separação, mas não desceu no coração dela o projeto que Deus tinha para o coração de Ruth. Então, quando Deus desce no coração de Ruth o desejo de cumplicidade, e quando eu falo cumplicidade, é algo que vai além da fidelidade, é lealdade. Desce no coração de Ruth uma lealdade muito grande. Primeiro, ela aprende a amar o Deus de Noemi, ela aprende a crer no Deus de Noemi. E sabe como que ela cria no Deus de Noemi? A representatividade desse Deus que Ruth tinha era através da sua sogra Noemi. Eu acredito que Noemi fez uma lição de casa bem direitinho, bem caprichada, porque ela conseguiu trazer o coração de Ruth, uma moabita que tinha outros deuses, outros costumes para adorar o seu Deus. Então, quando desce no coração dela, aí é onde ela declara, ela diz assim, não me instes. O que ela está querendo dizer? Não insista, não adianta você insistir, não adianta você ficar dizendo que é para eu voltar, que eu não vou voltar, não importa que você não tenha mais condições de gerar, não importe que eu fique lá como estrangeira, não importe que nessa terra me rejeitem, não importem que talvez lá eu seja até talvez que as pessoas nem compreendam aquilo que eu estou fazendo, não importa. Eu vou com você, porque aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu vou pousar também, a partir do momento que eu conheci você, Noemi, o teu Deus se tornou meu Deus. E aí ela fala assim, eu não me afastarei de ti. Então, o que nós entendemos em tudo isso? O sentimento de disponibilidade, disponibilidade, o sentimento de servir, o sentimento de enfrentar, o sentimento, enfrentar, que eu digo é enfrentar talvez trabalho duro, porque talvez ela conhecia como que funcionava, eu não sei se ela conhecia os costumes do povo de Noemi, mas talvez de enfrentar o serviço mais pesado, mais duro, o desejo, a coragem de enfrentar talvez a rejeição, a coragem de dizer não importa o que eu tenho que fazer, o importante é que eu estarei com você. Então, eu quero deixar para o coração de vocês hoje, eu não conheço os que estarão assistindo esse vídeo, mas eu quero deixar para o coração de vocês é que antes até de nós apresentarmos um projeto ao Senhor, um desejo do nosso coração ao Senhor, muito mais é importante nós alcançarmos o entendimento de saber o que Deus tem para nós. Muitas das vezes a gente se perde porque a gente fica tanto apresentando para Deus os nossos projetos, não estou aqui dizendo que está errado, não estou aqui dizendo que não pode ser feito assim, mas meus queridos, hoje nessa manhã que o Espírito Santo tenha a liberdade de apresentar para vocês o que é que ele tem, o que é que ele quer, talvez em meio a todo esse desejo de alcançar algo e não está errado, mas o nosso coração fica tão barulhento, as coisas ficam tão barulhentas que começam a tirar a nossa atenção e nós começamos podemos começar a nos perder daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer. Então, eu queria fazer uma troca com vocês hoje, nessa manhã, que é o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, uma troca. Troquem a oração, troquem o propósito. Senhor, há um desejo no nosso coração, mas hoje nós queremos trocar isso pelo que o Senhor tem. e silencie o nosso coração, acalma o nosso coração para que nós possamos escutar e ter compreensão daquilo que o Senhor tem. O Senhor tem bênçãos e caminhos que, como aqui na vida de Noemi, eram inexplicáveis. Noemi, com toda a sua simplicidade, nós lemos na história que ela entra dentro da genealogia de Cristo, tem bênção maior, é uma moabita, nós estamos falando de uma pessoa que não tinha nem por que estar na genealogia de Cristo e por conta dela entender um propósito, dela aceitar um projeto de Deus. A maior bênção é o nome dela registrado aqui nesse livro sagrado, dizendo que por conta dela ter aceitado um projeto de Deus, ela entra dentro da genealogia de Cristo. Eu queria, então, convidá-los a trocar a oração de vocês. Olha, Senhor, é para irmos para tal lugar, Senhor, é para fazermos determinada coisa, eu convido nesta manhã que o coração de vocês troque, Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para os nossos corações? Senhor, que nós possamos ter capacidade de ouvir, de entender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações e que esse projeto, esse desejo, essa vontade, às vezes por conta das circunstâncias que nos cercam, que começa a ficar tão barulhento, querendo nos levar, nos conduzir, que o Senhor, que o Espírito Santo possa acalmar, silenciar e que vocês possam receber de Deus, conseguir ouvir e receber o que Deus já tem, tá bom? Eu espero que essa palavra consiga alcançá-los, orientá-los, ajudá-los, direcioná-los, não é fácil, estava dizendo para uma moça, essa semana que eu fui fazer uma visita, infelizmente, uma moça que está com uma depressão muito grande, mas eu estava dizendo para ela que quando a gente lida com a nossa vontade, a nossa vontade é menina, ela nos conduz como se a gente fosse viver, é assim, ela leva você para os lugares, parece que é assim, você chega àquele parque aquático maravilhoso, quem gosta de piscina ou uma praia, você fala, top, a minha vontade, top, só que depois ela vai conduzindo você para lugares que vai adoecendo a tua alma, a vontade de Deus é aquele giló, sabe? Eu não gosto de giló, não sei se vocês gostam, mas pense em alguma coisa que você não goste, a vontade de Deus é como se fosse aquele giló, aí você come, fala, meu Deus, que coisa terrível, por quê? Porque a vontade de Deus é renúncia, é renunciar ao meu jeito, o jeito como eu olho, o jeito como eu falo, o jeito como eu quero, o jeito como eu acho, a vontade de Deus é renúncia, é renunciar, é me despir do que eu sou e me vestir do que Deus é. E aí parece que tá dando tudo errado, só que no final, como Deus nos enche de gozo, como há gozo viver a vontade de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus neste dia, ele possa ter a liberdade de conduzir o coração de vocês, não para aquilo que vocês acham, não para aquilo que vocês veem, não para aquilo que vocês imaginam, não mediante a dor que de repente tá sentindo. Às vezes, por que que é um grande problema se tomar decisão em meio à dor? Porque nós somos emoção, então nós somos direcionados por aquilo que nós sentimos. Então se você tá muito feliz, tem gente que tá tão feliz, tão feliz, que casa. ele tem algum problema no casamento de forma nenhuma, mas eu não posso casar porque eu tô feliz. Eu preciso casar sabendo que a família é um projeto de Deus e que logo aí há responsabilidades e encargos que vêm e que eu preciso ter estrutura pra poder seguir com essa família. Tem gente que ele casa porque ele olhou e achou bonito, são as emoções. o outro casa porque tem desejo pela pessoa, são as emoções. Então, que nós não venhamos ser guiados pelas nossas emoções, mas que nós possamos ser guiados pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem, por aquilo que Deus sabe. As verdades que há em Deus são imutáveis, não muda. Deus, o que tem pra tua vida, o que tem pra minha vida não muda, só vai mudar se você falar não quero. não quero, não quero, tanto pra pras bênçãos como pra maldição. Tem muitas pessoas que ele tá vivendo uma vida terrível, mas aí ele olha, reconhece, diz, Senhor, não quero essa vida, muda isso. Então, não é Deus que muda, somos nós que temos entendimento e mudamos. Da mesma forma, Deus tem bênçãos e tem muitas pessoas que falam, não quero essas bênçãos, eu quero seguir pela minha vontade. Deus diz, ok, ah, Deus mudou, Deus falou que tinha uma obra na minha vida, Deus falou que tinha uma obra na vida da minha família e não aconteceu nada. Não, não é Deus quem mudou, Deus falou que tinha, mas em Deus há há critérios e há princípios que são inegociáveis. Pra recebermos, ele deixou isso bem claro lá em Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Quer ser abençoado, quer receber as bênçãos que eu tenho pra sua vida, tem esses critérios e esses princípios. Também pra maldição, pra viver maldição, tem critérios e princípios. Então, que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, possa conduzir o coração de vocês, cada um de vocês, através da oração, não pra aquilo que vocês querem, não pra aquilo que vocês imaginam, não pra aquilo que vocês almejam, não pra aquilo que vocês acham, mas pra aquilo que Deus é. E Deus não muda. E as verdades que há nele não muda. E as promessas que há nele não muda. Então, que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-los nesta manhã, através da oração. Se você é um casal, entenda que o mesmo propósito que desceu ao seu coração, tem que descer ao coração do seu cônjuge. E não é no grito, e não é você forçando, e não é você ameaçando, ah, se você não vir, fica você que eu vou porque Deus falou comigo. Não. O mesmo Espírito que fala ao teu coração, vai falar ao coração do seu cônjuge. Ai, meu Deus, então, graças a Deus, nós estamos no caminho certo, porque falou no meu coração e falou no coração do meu cônjuge. mas tem outras coisas que são envolvidas também. Se você tem um ministério, precisa alcançar o coração do seu pastorado, dos seus líderes, se você tem filhos, Deus não é Deus de confusão, queridos. Ai, menino, o inimigo se levantou porque Deus revelou um projeto aqui em casa, mas os filhos são contra. Pode ser, mas o mesmo Deus que desceu no coração de vocês e se há um levante, se há alguém contra, o mesmo Espírito vai tratar com essas pessoas também. Fique sempre atento porque Deus não trabalha onde há confusão. Talvez a sua família pode até não disponibilizar nenhum recurso. Talvez a sua família nem entenda, mas Deus não trabalha onde há confusão. Eles vão simplesmente dizer, se Deus falou, eu não iria, eu não faria, mas se Deus está falando com você, vá. Deus não trabalha onde há confusão. Tem confusão é um sinal. O sinal de que, Meire, que não é pra ir, que não é pra fazer, não, o sinal que é pra você se esperar. Não vá arrumar mais confusão, tá? Então, esse conselho que eu quero deixar para o coração de vocês, o Espírito Santo de Deus, ele é muito organizado e ele tem princípios. Ele não trabalha fora, não começa nada do fim, ele começa sempre do começo e pra todo começo há princípios e ele não foge de princípios. Ah, se eu tiver que negociar algum princípio de Deus, Deus não está nisso não. Ah, se eu tiver que negociar algum princípio do que eu tenho como entendimento de certo, que eu aprendi a vida inteira que é o certo, Deus não está nisso não. tem princípios que são inegociáveis, os princípios em Deus são inegociáveis e os princípios das nossas vidas, daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa liderança são inegociáveis também. Ah, eu aprendi com um líder que era muito doido, que era, está com dúvida do que seu líder te explicou, te ensinou, procura referência na família, não tenho referência na minha família, palavra, palavra não deixa ninguém ficar com dúvida e nem com confusão. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que essa palavra possa orientá-los naquilo que vocês precisam e eu deixo aí para finalizar os projetos de Deus. Continua sendo os melhores. Venha nesta manhã, hoje, dia 11 de junho, se despir, daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você imagina, sabe, do seu eu, do seu conhecimento, da sua força. Ah, vou na força do meu braço. A Bíblia fala lá em Salmos que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas tem gente que ainda faz menção do Senhor. Não vá nessa tua força, não vá nessa braveza, não vá nessa confiança. Ah, porque aqui já deu, porque aqui cansei, porque... Não, vá na força do Senhor. E quando eu falo vá na força do Senhor, é no entendimento. Às vezes você vai... O seu entendimento vai continuar no mesmo lugar, mas o que vai mudar é o seu entendimento. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E, na dúvida, eu sempre tenho um termômetro. a paz de Deus ela é um termômetro muito forte pra nós sabermos termos noção de decisão, de decisões que precisamos tomar. Tem paz? Tem Deus. Não tem paz? Atente. Não tem Deus. os frutos não podem só ser brotar. Ai, deu fruto. Glória a Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 15, 16. Só confirmar aqui pra não falar pra vocês. Acho muito gostoso esse texto aqui de João. Só confirmar se é 15, 16 mesmo. 15, 16. Ele fala assim, não me escolheste o vós a mim, mas eu escolhi a vós e vós nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai ele vos conceda. Então, são critérios aqui. Escolher. Não sou eu que escolho. Foi ele que me escolheu. A partir do momento que ele me escolheu, eu sou propriedade dele. Sendo propriedade dele, eu preciso seguir não conforme o que eu quero, mas conforme o que ele quer. Segundo, aí ele fala assim, e vós nomeei. Ou seja, nós somos cidadão do céu, nós somos filhos de Deus. Ele deu um nome para nós. Nós somos nomeados. É como se a gente tivesse recebido um carimbo, sabe? E vos nomeei. Aí ele fala, terceiro, para que você vá e dê fruto. O quarto, não basta só dar fruto. Era muito fácil só dar o fruto. Perfeito, dei o fruto. Glória a Deus, dei o fruto. Aí dou fruto na estação errada, ele até nasce. Sabe aquela mexerica que a gente compra agora no tempo do frio, aquela espocã, que é o tempo do frio. Aí você vai buscar em outra época que não é a estação, mas uma espocã. Aí ele fala, para que vá e dê fruto. Terceiro, quarto, esse fruto precisa permanecer. Quinto, permaneceu. Ó, entendi que não sou eu que escolho. Entendi que eu tenho um nome. Entendi que eu preciso dar fruto. entendi que esse fruto precisa permanecer. Posso pedir tudo que ele me concede. Deus abençoe vocês.